Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Embora seja feriado de tradição nacional o dia de finados na próxima segunda-feira será diferente em várias partes do país Isso porque diante da pandemia da covid-19 algumas autoridades vão adotar protocolos de segurança para permitir o acesso dos visitantes aos cemitérios e as homenagens aos entes queridos que morreram Outras, no entanto, decidiram pelo fechamento dos espaços devido ao temor quanto à propagação do novo coronavírus É o caso de Manaus, onde as autoridades decidiram pela não abertura dos cemitérios para visitação Já em São Paulo, o governo do estado anunciou que os cemitérios vão poder abrir normalmente mas que a decisão final cabe a cada prefeitura Na capital paulista, em Guarulhos e em Osasco algumas das cidades que decidiram pela abertura as medidas comuns são o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social Segundo Jeconias Rosendo Júnior coordenador de articulação política da Frente Nacional de Prefeitos Além das medidas divulgadas constantemente pelas autoridades há outras ações que podem ser observadas para aperfeiçoamento do protocolo de segurança nos locais em que os cemitérios vão funcionar no feriado A FNP sugere outros parâmetros para a segurança da visitação de cemitérios no feriado de finados como a flexibilização no horário de funcionamento dos cemitérios a fim de evitar possíveis aglomerações a implementação de mecanismos de controle de acesso e saída de público a aferição de temperatura a intensificação da limpeza e desinfecção dos locais de uso comum também a disponibilização de dispensadores com álcool em gel Há exemplos do que ocorre em muitos municípios pelo país que o claro que fica no interior de São Paulo não vai ter a tradicional programação religiosa de finados Cultos, missas e outras homenagens aos falecidos foram suspensas por causa do novo coronavírus No entanto, o cemitério municipal vai funcionar das 7 da manhã às 6 da tarde O uso de máscaras é obrigatório e vai haver álcool em gel em todos os portões de acesso para os visitantes Em Fortaleza, as cerimônias vão migrar dos cemitérios para as paróquias católicas Algumas igrejas também vão transmitir as missas por meio das redes sociais O objetivo é evitar aglomerações Mas ao sul do país, em Porto Alegre, os eventos de grande porte estão descartados No entanto, os cemitérios abrem em geral das 8 da manhã às 6 da tarde seguindo os protocolos definidos pelas autoridades de saúde locais Já em outros municípios, como é o caso de Patos de Minas Os familiares e amigos não vão poder homenagear os entes que faleceram O Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 da cidade decidiu pela não abertura dos cemitérios A proibição foi justificada pelo ainda preocupante quadro epidemiológico da cidade segundo as autoridades locais que registra 2.803 casos e 78 óbitos pela Covid-19 Parte da população questionou a determinação uma vez que outros locais com possibilidade de causar aglomeração estão abertos É o que pensa Renata Almeida moradora do município que fica na região do Alto Parnaíba Achei a decisão um pouco incoerente até devido mesmo a bares, restaurantes está aberto e está tendo aglomeração nesses locais Se pode um lugar, por que o outro não pode? Uma parceria da Associação de Cemitérios e Crematórios do Brasil como Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares criou a campanha Para Sempre em Nossos Corações A ideia é que cada empreendimento crie um perfil no Instagram e compartilhe as fotos e mensagens que os clientes vão mandar em tributo aos entes queridos para a formação de um grande painel no dia 2 de novembro Reportagem Felipe Moura O Conselho Nacional de Política Fazendária aprovou nesta quinta-feira a prorrogação de convênios que reduzem a cobrança de ICMS no agronegócio O objetivo, segundo o CONFAES composto pelos 27 secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal a medida vem para manter a competitividade do setor Um dos convênios prevê a isenção tributária em operações internas e a redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços o ICMS na comercialização interestadual de insumos agropecuários Já o segundo prevê o imposto menor sobre máquinas e equipamentos agrícolas A vigência dos dois convênios terminava no fim deste ano Agora ela segue até 31 de março de 2021 Entre as diversas preocupações do setor caso não fossem estendidos os prazos estavam de uma alta acentuada nos custos de produção e impactos significativos para a pecuária de leite no Rio Grande do Sul entre outras O pedido de prorrogação foi encaminhado ao CONFAES em setembro pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e mais 44 entidades do agro Reportagem Jalila Árabe O Ministério do Desenvolvimento Regional e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação lançaram o edital para contratar profissionais para a elaboração de estudos com foco no desenvolvimento das regiões norte, nordeste e centro-oeste A ideia é que os profissionais deem diagnósticos e propostas para a estruturação de municípios intermediadores que funcionariam como polos de desenvolvimento regional Os especialistas devem identificar requisitos para a estruturação dessas cidades mapear a situação atual dos municípios cadastrados pelo MDR e mostrar as fragilidades econômicas e sociais desses locais De acordo com o levantamento do órgão há 140 cidades intermediadoras nas regiões norte, nordeste e centro-oeste Ao fim, devem elaborar um plano de ação governamental para incentivar os investimentos sejam públicos ou privados nestes polos de desenvolvimento Podem-se candidatar os doutores em humanidades ou ciências sociais com experiência mínima de 5 anos após a obtenção do grau de doutor na preparação de estudos da área de desenvolvimento regional e urbano e que tenham conhecimento avançado em língua inglesa O prazo para inscrição vai até 8 de novembro por meio da página de cada região Reportagem Felipe Moura O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o ICMBio protocolou no Tribunal de Contas da União os projetos de concessão das florestas nacionais de Canela e de São Francisco de Paula no Rio Grande do Sul As concessões incluem a administração dos serviços de apoio à visitação ao turismo ecológico a interpretação ambiental e a recreação em contato com a natureza Os projetos estão inseridos na carteira do Programa de Parcerias de Investimentos PPI de Parques e Florestas Nacionais A Floresta Nacional de Canela possui área de 557 hectares com altitudes que variam de 740 a 840 metros e tem vocação para o turismo de aventura Já a Floresta Nacional de São Francisco de Paula possui área de 1.606 hectares com altitudes superiores a 900 metros Ambas estão na Serra Gaúcha um polo turístico consolidado no nordeste do estado do Rio Grande do Sul Atualmente a região recebe por ano 2,5 milhões de turistas Após a manifestação do Tribunal sobre os documentos apresentados e eventuais ajustes a expectativa é realizar o leilão no primeiro trimestre de 2021 Reportagem Agatha Gonzaga Com uma população estimada em 4.137 habitantes o município de Jundiá, no Alagoas, na Zona da Mata conta com o maior número de candidatos a prefeito vice-prefeito e vereador por habitante nas eleições de 2020 De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral e da estimativa populacional de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a cada mil habitantes mais de 14 concorrem ao pleito deste ano Na sequência aparecem as cidades de Coqueiro Seco Marimbondo, Mar Vermelho e Feliz Deserto Em números absolutos apresentam o maior número de candidatos as cidades com maior população como Maceió, que tem 593 Arapiraca, com 370 e Rio Largo, com 153 Por outro lado, entre as cidades com as menores incidências de candidato por habitante estão Maceió, Maragogi, Marechal Deodoro Campo Alegre e Murici Reportagem Rafaela Gonçalves As exportações do agronegócio brasileiro seguem demonstrando bom desempenho ao longo deste ano Segundo pesquisas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP realizada com base em dados do SESECS de janeiro a setembro de 2020 o volume exportado pelo setor cresceu mais de 16% frente ao mesmo período de 2019 atingindo recorde na série histórica Quanto ao faturamento em dólar nos primeiros nove meses do ano somou 79 bilhões 8% acima do registrado entre janeiro e setembro de 2019 Esse aumento no montante está relacionado ao maior volume exportado tendo em vista que os preços médios em dólar recuaram 6% nos primeiros nove meses de 2020 frente ao mesmo período do ano anterior Em moeda nacional, o faturamento cresceu 26% na mesma comparação favorecido pela desvalorização do real frente ao dólar de quase 16% A pesquisa indicou que o aumento das vendas externas se deve a incrementos nos embarques de produtos do complexo de soja, das carnes, do setor sucro-alcooleiro algodão, frutas e madeira Como destino, a China tem aumentado a cada ano sua participação nas vendas totais do país De janeiro a setembro, 37% do total vendido pelo agronegócio brasileiro ao exterior teve como destino a China Os países da zona do euro mantiveram participação de 14,3% e os Estados Unidos de 6,3% Caso o clima não atrapalhe, a elevada produção brasileira e o câmbio alto devem seguir favorecendo as vendas externas dos produtos do agronegócio nos próximos meses Assim, tanto o volume quanto o faturamento em reais com as exportações brasileiras do agronegócio podem atingir recorde em 2020 Reportagem, Rafaela Gonçalves A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Acre encaminhou ao Ministério Público Federal uma representação para acompanhar irregularidades cometidas na construção de uma rodovia ligando o Brasil ao Peru O pedido é de abertura de um inquérito civil que avalie as irregularidades da estrada que cortará terras indígenas e o Parque Nacional da Serra do Divisor na região do Vale do Juruá De acordo com informações do governo estadual a rodovia que ligará os municípios de Cruzeiro do Sul, no Acre e Pucalpa, no Peru já teve os estudos preliminares realizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Segundo o governo, o projeto fechado da estrada deve ser apresentado no final deste ano O governo federal disponibilizou 45 milhões de reais para as rodovias estaduais e a estrada para Pucalpa que tem previsão de início das obras para meados de dezembro Mas de acordo com a Procuradoria Regional não houve consulta prévia em relação ao assunto com povos indígenas e comunidades tradicionais interessadas conforme determina uma convenção da Organização Internacional do Trabalho O que foi divulgado até o momento é que a estrada em questão terá seu traçado por dentro do Parque Nacional da Serra do Divisor Unidade de Conservação de Proteção Integral considerado um dos locais de maior biodiversidade do planeta onde estão localizadas duas terras indígenas Há indícios ainda da existência de grupos indígenas isolados que circulam entre o Brasil e o Peru O procurador regional Lucas Dias reforça a obrigatoriedade da consulta aos povos indígenas e comunidades tradicionais interessadas antes de iniciar o processo decisório Segundo ele, com a consulta existe a possibilidade de revisão do projeto inicial ou sua não realização por afetar diretamente os povos indígenas e tradicionais A Procuradoria afirma que a construção desta rodovia pode ser o maior impacto ambiental que o Acre já sofreu nas últimas décadas O asfaltamento poderá causar diversos impactos sociais às comunidades tradicionais que vivem na região como violência, prostituição, alcoolismo, surgimento de novas endemias entre outros, o que poderá levar à desestruturação de sua organização social, econômica, cultural e política Reportagem Jalila Árabe Você acompanhou Reportagem Especial Digital, a sua rádio